Salve galerinha do YouTube, hoje a gente vai estar vendo o joguinho aqui, o Moncresta, feito para arcade, um joguinho bem legal, tem uma nave com três estágios aí, influenciada aí pela ida do Homem à Lua, beleza? Depois que você termina a primeira bateria de inimigos, você tem que fazer o Atraque, né? Conexão aí entre as duas naves, o primeiro estágio e o segundo estágio. Não pode bater se não morre, né? Atenção ali nos foguinhos, você ganha uma arminha mais forte, depois você vai fazer o segundo Atraque, você vai conectar as duas primeiras naves com a última ali, com o terceiro estágio. Se você conseguir, você ganha uma arma mais forte, né? Um joguinho bem criativo, bem bacana. Ok? Terminou aí todos os estágios, a nave vai embora. E o jogo reinicia. Jóia, jóia. Bacana? Eu tentei fazer uma versão aqui para o Atari, estava indo bem, só que acabei estourando de memória aí, né? Passei os 4K de limite. O bom para aprender, né? A gente vai aprendendo aí, depois eu vou ter que repassar ele para ver se eu consigo terminar, mas eu não sei se vai dar, não. Bom, ficou assim. A naveinha de 3 estágios, a gente deixa um. Coloquei as estrelinhas ali, né? Depois tem os inimigos. Eu coloquei esses inimigos aqui só para testar, só para fazer o vídeo. Que eu ainda vou fazer ele, ainda tem que terminar os estágios, né? Aqui a gente vai fazer o Atraque, depois a primeira bateria de inimigos. Tem um foguinho ali animando. Eu vou deixar ela morrer para fazer um teste. Belezinha? Coloquei a explosão também. Olha o tiro, ficou preso ali, né? Só esconder ele. Bom, agora eu tenho o estágio A e o C. Porque o B morreu, né? Explodiu. Mesmo assim o jogo segue. A gente tem que fazer a lógica, tem que seguir a lógica. Terminou de matar os inimigos, a nossa navinha vai fazer o Atraque. Agora tem que ser o A com o C, né? Porque o B morreu. Igual ao original, ok? Acertar o Atraque aqui para ver. Agora está fácil, né? Mas quando começar o joguinho, vou deixar ele estortes para o pessoal ir acertando com a nave e vai embora. E recomeça o jogo. Mesmo com duas naves. Vamos ver o jogo completo aqui. Esse áudio aqui é do original, né? Não tem áudio ainda não. Nem come, né? Belezinha. Primeiro estágio. Bom, agora a gente vai fazer o primeiro Atraque. O foguinho tem que ser escondido. Aparece o de baixo. A nave de baixo se posiciona. Se eu apertar espaço, a nossa nave vai para cima, né? Depois eu vou colocar um tempo também. Conectou. Já é jóia. Aí você começa a lutar aí. Beleza. Acabou ali. Matou os inimigos. Ela vai fazer o último Atraque aí. O segundo, né? Conectar o A e o B com o C. Se você não morrer, nesse caso aqui é só soltar o controle, né? Eu deixei fácil. Já é jóia. Aí ela vai embora e recomeça o jogo novamente. É isso aí. Só que infelizmente eu estourei o limite de memória aí. São quatro casos, né? É isso aí, galera. O Atraque vai ser mais ou menos assim. Eu tive sorte de controlar. O que é difícil controlar, né? Sistema de gravidade aí, feito com valores inteiros. Complicado. Belezinha. O estágio A e B aí. E aí vai. Ok? Espero que o pessoal tenha gostado aí. E até a próxima. Eu joguei muito atalho na TV dessa. Valeu. E aí, ó. E aí, ó, você? E aí, ó.